Quando o Ministério Público decidiu colocar isso no planejamento estratégico até, como um problema relevante para ser combatido, ele vislumbrou um horizonte próximo de metas, de quando que isso deve estar completamente resolvido, muito próximo do ideal aqui no Estado? Não, sem dúvida nós vislumbramos um horizonte, nós temos como princípio o cumprimento da legislação federal, então é necessário de imediato os municípios apresentarem seus planos municipais de resíduos sólidos. A partir do momento em que nós tivermos no Estado de Santa Catarina todos os municípios com as suas legislações devidamente em consonância com o que manda a Lei nº 2.305, será um segundo passo em que o Ministério Público também fiscalizará de efetivação dessa lei, que é justamente transformar a teoria na prática e oferecer ao município o sistema de coleta seletiva, fazer outras políticas públicas de incentivo fiscais a empresas para que utilizem energias limpas nas suas produções, para que reutilize o material, forneça sistemas de educação ambiental, de reciclagem dentro das suas estruturas. Enfim, há um sistema, a partir de agora, com a legislação federal que propõe uma mudança de comportamento. Há, desde o poder público à sociedade, passando pelo empresariado, uma necessidade de mudança de comportamento, que significa reduzir o uso de matéria-prima, reutilizar material, reaproveitar energeticamente e dar a destinação ambientalmente adequada. Obviamente reciclando ou, se não der, não tiver como fazer isso, levar o rejeito ao aterro sanitário.